Música Nós temos uma lista, uma apuração que eu fiz com fontes ligadas à investigação de todos que saíram e efetivamente ficaram em silêncio além de Jair Bolsonaro, General Augusto Heleno, Braga Neto, Almir Garnier, Mauro Fernandes, Paulo Nogueira, Ronald Ferreira, Sérgio Cavalieri e Rafael Martins. Todos esses compareceram e usaram o direito constitucional de ficar em silêncio. Ainda do que eu tenho de apuração, Anderson Torres está efetivamente respondendo as perguntas que estão sendo feitas, conforme a defesa tinha informado em nota enviada. Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 22 de fevereiro de 2024, são 17 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, Anderson Torres está falando. Como você acaba de ver, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, como previmos aqui no blog da Cidadania, decidiu abrir o bico e o peso das palavras de Anderson Torres é muito grande. porque você imagina uma coisa, se o Mauro Cid, que era um mero ajudante de ordens, que apesar de ter uma certa proximidade com Bolsonaro, evidentemente que sabia só aquilo que o Bolsonaro achava que interessava a ele saber, alguém como Anderson Torres, que tinha um cargo de muito mais relevo que um ajudante de ordens, ou seja, o de ministro da Justiça, sabe de muitas coisas, inclusive de um caso muito sério, que é o uso da Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores do presidente Lula chegassem à zona de votação. Então, esse é um dos casos, inclusive, que vai complicar a vida do Anderson Torres, que vai complicar a vida do Bolsonaro, já complicou a do Anderson Torres, mas vai complicar a vida de Bolsonaro, porque vai mostrar que além de tudo, ele tentou usar o Estado brasileiro para uma fraude eleitoral. é um crime muito mais grave do que, inclusive, a tentativa de golpe, porque ele tentou usar a força de segurança, uma força de segurança do Estado brasileiro para impedir que as pessoas votassem no seu adversário. É, inclusive, uma agressão à população. Ele usou a Polícia Rodoviária Federal contra a população se o Anderson Torres contar isso para a Polícia Federal. O Anderson Torres tem, então, essa bomba para jogar contra Bolsonaro e, segundo a Polícia Federal, como você viu, ele está falando. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. E aí